Falei, Falei! Come on! Eu te falei, eu tô um cara de seu lado Eu vou querer, se eu tô na vida eu tô ligado Adorador, eu tenho todo o meu lado Eu te conheço e disse que eu sou um homem safado Antes de um homem fobe, só tem eu O sapatinho que é da dor, só tem eu O feio bate na onda, só tem eu Mate estou sentindo, Pouma a Línea 都是 inicial eんですca accordance Mate estou sentindo, Pouma o Rei 只 abandona patients Só bem, eu, o que vai que te dá onda? Só bem, eu, o dondito do me deu pra tudo querer ser eu Só bem, eu, a patinha é um pegador Só bem, eu, o que vai que te dá onda? Só bem, eu, o dondito do me deu pra tudo querer ser eu Eu te falei que eu sou um cara escolado Eu sou um porquê, eu tô na vida policado Namorador, eu tenho todo do meu lado Quem me conhece, eu sou um ensapado Só que eu te louco pra mim Só que eu, sacadinho e pegador Só que eu, não me deixei de tirar a horda Só que eu, não me mande tudo, me pega tudo, me pega Eu te louco pra mim Só que eu, sacadinho e pegador Só que eu, vou te tirar a horda Só que eu, pouvez todos, me pega tudo, me pega tudo, me pega tudo, me pega Só que eu, sacadinho e pegador Só que eu, não me mande tudo, me pega tudo, me pega tudo, me pega Só que eu, coca ele, vai��로, me pega tudo, me pega tudo, me pega Eu te louco pra mim Só tem eu Só tem eu Só tem eu Tu pode tudo me engana, tudo caramba É eu Sim É eu